Olá pessoal, aqui é o Virgílio e nesse segundo vídeo, agora que nós vimos no vídeo anterior os fundamentos de trabalho com o Gris Pencil, a gente vai efetivamente aplicá-los na construção desse personagem. No vídeo anterior a gente viu os fundamentos de como funcionam as ferramentas do Gris Pencil, então caso vocês tenham alguma dúvida, eu recomendo que vocês o vejam, caso ainda não tenham visto. E nessa cena a gente vai então criar algumas das peças aqui para a composição desse personagem de recorte. Eu não vou criar todas as peças nesse vídeo, vou criar apenas algumas, porque o processo de criação do personagem completo é bastante repetitivo, então os passos que eu usarei para algumas das peças, como cabeça, braços, por exemplo, serão os mesmos para a criação das pernas, do corpo, então eu vou apenas para as questões mais relevantes e demonstrarei posteriormente como elas funcionam nesse rig que já está pronto. Então nós temos aqui o personagem funcional, eu vou criar uma nova cena para que a gente refaça algumas das suas peças mais importantes. Vou fazer um zoom out aqui, para a gente ter uma cena padrão de desenho no Blender, nós temos um objeto chamado Stroke, então eu vou renomear esse objeto para Mordecai Cabeça. Eu faço isso ao fazer duplo clique no nome do objeto. Agora percebam que embora eu tenha renomeado o objeto, que ainda não tem desenho algum nele, nas propriedades do objeto que nós vemos aqui nessa aba que se chama Object Data, nós temos essas propriedades, mas no Blender nós temos algo que nomeia essas propriedades. E esse nome das propriedades não foi renomeado quando a gente renomeou o objeto. E é fundamental que a gente faça isso, porque quando a gente vem aqui para a janela de animação, aqui no Lopesheet, é esse o nome que vai aparecer aqui, o nome das propriedades e não o nome do objeto. Então, para que seja mais fácil a gente identificar, eu recomendo que a gente faça essa mudança aqui também. Eu vou fazer duplo clique no nome do objeto, fazer Ctrl-C, e trago meu mouse sobre a propriedade, pressiono Ctrl-V, para que agora o nome da propriedade seja o mesmo nome do objeto. Eu acho que isso aqui deveria ser renomeado automaticamente com o Blender. Mas, então, agora que nós temos um objeto que a gente vai utilizar para fazer o desenho da cabeça do modo Kai, a gente precisa ter uma referência. Então, eu vou sair do modo de desenho, vou entrar no modo de objeto, e vou criar um outro objeto. Eu posso tanto utilizar esse menu adicionar, como pressionar Shift-A, que faz a mesma coisa. E ao pressionar Shift-A, eu vou criar um objeto do tipo imagem de referência. E ao fazer isso, o Blender vai me permitir navegar até a pasta que eu tenho aqui algumas imagens de referência já criadas. Eu vou selecionar essa aqui, chamada Mordecai 7, e vou criar uma outra também, que é de corpo inteiro. Eu vou criar essa aqui, que é a Mordecai 6. E uma coisa que eu vou fazer é redimensionar essas imagens aqui, para que elas tenham o mesmo tamanho, o personagem tenha o mesmo tamanho. Para cada uma dessas imagens. Então, eu posso pressionar G para mover, S para redimensionar e R para girar. O que eu quero fazer, então, eu vou deixar o Mordecai de corpo inteiro, mais ou menos desse tamanho, e vou pegar essa outra imagem aqui, vou selecionar essa outra imagem, e eu quero pressionar S para redimensionar, e eu não estou vendo ela na frente, então, eu vou precisar, na janela tridimensional, com o botão do meio aqui, eu vou movê-la no eixo Y, para deixá-la um pouquinho na frente da outra. Então, eu volto aqui para a minha vista da câmera, pressiono S para redimensionar, ele está mais ou menos do mesmo tamanho, e para que eu gire esse personagem, essa imagem, eu posso pressionar tanto R no eixo Z, e daí eu posso girar isso aqui em 180 graus. Então, o que eu fiz foi R, Z, pressionei Z, e digitei 180, 180, 180 para ficar essa rotação. Ou, uma outra coisa que eu posso fazer, é pressionar S para redimensionar, restringir o eixo X, então, pressiono X, e eu vou inverter, ou seja, redimensionar ele em um tamanho negativo. Como a escala dele aqui é 1, se eu pressionar S, X e digitar menos 1, eu também possuo aqui, tenho a possibilidade de colocar esse personagem invertido. E agora, eu tenho, então, uma referência que vai me permitir desenhar o Mordecai e utilizar duas referências aqui para a cabeça dele. Isso aqui eu posso ocultar à medida que eu ache necessário também. Agora, eu volto, então, para o objeto Mordecai cabeça, e vamos tentar desenhar alguma coisa aqui na cabeça dele. Se eu rascunhar qualquer coisa, a gente também vai perceber que esse risco vai ficar oculto. A gente vai precisar, então, voltar para o modo de objeto, e eu vou trazer esse desenho um pouquinho para frente. Então, eu vou trazê-lo para cá, de modo que ele vai ficar sobreposto, aqui as imagens de referência. Agora, ele é visível. Então, eu volto para o meu modo de desenho, pressiono X para apagar o desenho atual, e eu vou tentar desenhar, então, a cabeça do Mordecai. Eu vou precisar me organizar para essa tarefa. Então, eu já tenho aqui duas camadas, uma se chama linhas e outra preenchimentos. Eu vou manter essas duas camadas por enquanto. Eu só vou precisar fazer um bom trabalho nos materiais. Então, eu vou chamar, fazer duplo clique, e chamar esse material aqui de linha, que vai ser uma linha preta sólida mesmo. Eu quero desmarcar a pressão da opacidade e aumentar a opacidade para 1, para que ela fique completamente preta. Legal. Eu vou renomear, eu vou transformar esse material aqui nessa cor de preenchimento azul. Então, eu vou chamá-lo de azul claro. E eu não quero que ela tenha linha, mas tenha um preenchimento sólido, cuja cor vai ser essa cor aqui. Então, eu posso clicar no conta-gotas, selecionar essa cor. Eu vou ter uma cor que vai ser o branco. Então, ela não vai ter linha, vai ter uma cor que eu quero que seja esse mesmo branco. Eu não sei se ele é 100% branco, talvez não. Então, eu quero essa cor aqui. eu vou pegar a cor do bico, a cor desse detalhe e esse outro detalhe e a parte de dentro da boca também. Então, vamos lá. Próximo material vai ser a faixa cabeça. Ele também não vai ter linha, vai ter um preenchimento como esse aqui. Vou criar um novo material chamado bico. vai ser esse cinza. Um chamado detalhe bico. E, por fim, a parte de dentro da boca. Ah, eu também vou precisar dessa cor aqui que vai ser da da pálpebra. Então, eu criei mais um aqui. Novo material. Dentro. Boca. Não vai ter linha, vai ter um preenchimento dessa cor. E o último material que eu vou criar vai ser chamar pálpebra. E esse material eu vou deixá-lo com a linha preta e apenas criar um preenchimento. A diferença vai ser que esse objeto aqui esse material se eu desenhá-lo ele vai ter no mesmo material linha e preenchimento. Isso aqui vai ser útil depois eu já mostro para vocês porquê. E agora, então, a gente vai partir para o desenho dessa cabeça. A cabeça eu vou fazê-la sem os olhos porque os olhos a gente vai criar numa camada separada eu já demonstro para vocês porquê. Mas então a gente tem aqui para esse objeto chamado mordecai cabeça nós temos as linhas e os preenchimentos. Acho que isso aqui deve nos atender bem. Eu só vou criar mais uma camada aqui que vai se chamar boca. Então, aqui temos as linhas e ali embaixo os preenchimentos. Aqui na camada das linhas então nós vamos selecionar a ferramenta de desenho eu vou definir um raio básico aqui eu não quero nem pressão eu vou colocar um raio talvez seis pixels acho que está muito pouco eu escolhi aqui o material da linha acho que nove pixels está suficiente e eu vou desenhar então a parte do fundo da cabeça aqui do mordecai para isso então eu vou ir lá nas opções eu vou ligar o estabilizador também e eu vou fazer o desenho da cabeça e talvez ajustar alguma irregularidade que eu faça então trago até aqui e faço essa parte de baixo também vou fazer as divisórias beleza agora então nós teremos a possibilidade de fazer o preenchimento aqui na camada de preenchimentos então seleciono essa camada eu vou selecionar a cor azul clara por exemplo e mudar para a ferramenta de preenchimento agora eu consigo preencher essa parte de cá pego a outra cor que vai ser a faixa da cabeça e preencho essa aqui e para preencher a parte em branco eu vou utilizar a ferramenta de desenho com a cor branca que ela lembrando que ela não tem linha mas mesmo ela não tendo uma linha ela vai ser útil para a gente para traçar aqui uma conexão entre essas duas linhas e aqui nessa outra parte isso vai ser suficiente para fazer a ligação entre essas partes para que agora ao selecionar a ferramenta de preenchimento eu consiga clicar aqui e preencher essa camada como um todo nós podemos agora entrar aqui na ou control tab ou lá em cima entrar no modo de escultura pressiono F para aumentar o pincel e shift para suavizar e eu tento ajustar esse desenho para ele ficar mais próximo aqui da minha referência então vamos supor que eu estou satisfeito eu saio do modo de escultura e vou entrar no modo de edição porque agora se eu selecionar tudo a gente vai perceber que especialmente se eu ligar aqui os vértices que nós temos um número muito grande de vértices então eu vou lá em stroke e vou escolher a opção subdividir que isso aqui vai desculpa vai simplificar que isso aqui vai tentar manter a mesma forma do modo de caio só que com menos pontos isso aqui vai tornar o desenho mais leve eu posso inclusive aumentar o número de subdivisões aqui se isso aqui for não estragar muito o desenho se eu aumentar demais a simplificação vai modificar o desenho então eu tenho que chegar no limite aqui que isso aqui se torne tolerável vou confirmar esse valor e vou voltar para o modo de desenho ficou muito então vou dar um ctrl z aqui acho que agora ficou um pouco não deu para subdividir demais não deu para simplificar demais não talvez simplificar apenas o preenchimento então apenas com preenchimento sem selecionar as linhas então posso ocultar as linhas selecionar apenas os preenchimentos vou pedir para simplificar talvez um pouco mais só os preenchimentos e as linhas eu mantenho originais originais agora então eu tenho o desenho do meu border card aqui e eu vou desenhar os olhos para que a gente consiga reposicionar e animá-los individualmente então eu estou no modo de objeto eu vou duplicar esse objeto aqui via shift d isso aqui vai facilitar a nossa vida porque a gente já vai ter os materiais aplicados e algumas camadas eu vou chamar esse objeto aqui de mordecai olho olho esquerdo só colocar e para o olho esquerdo entro no modo de desenho e pressiono x para apagar tudo eu vou ocultar a cabeça do mordecai porque agora eu vou poder selecionar uma ferramenta de desenho aqui de elipse vou cancelar porque eu quero usar a ferramenta linha aqui na camada linha e vou tentar desenhar uma elipse que tenha um tamanho semelhante aqui ao olho então entre para confirmar venho aqui na camada de preenchimentos seleciono ferramenta balde de tinta e preencho com branco e agora eu vou renomear essa camada de cima aqui para pálpebra aqui nós faremos um desenho do que será uma pálpebra como essa aqui então eu vou utilizar a ferramenta aqui de quadriláteros na camada pálpebra e vou escolher o material que eu havia criado que é o material das pálpebras eu vou criar um quadrilátero maior que é o tamanho do olho e agora eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma máscara para essa camada se eu clicar nesse botão aqui a máscara passa a valer ou seja a forma de tudo que está nessa camada aqui vai respeitar a forma das camadas que estão abaixo então se eu clico aqui para que a máscara funcione ela vai utilizar inclusive as linhas da camada de baixo aqui então se eu mover essa camada para baixo agora a pálpebra está utilizando apenas a camada de preenchimento como referência isso aqui vai me permitir por exemplo entrar no modo de edição pressionar L para selecionar essa forma como um todo e movimentar a pálpebra quando eu sair do modo de edição voltar para o modo de desenho a gente vai ver esse recorte então a gente pode fazer a mesma coisa aqui para para a camada que eu vou chamar de pupila basta eu criar um novo desenho aqui eu acho que eu não criei um material de cor preta então eu vou criar um novo material chamar de preto ele não vai ter linha só vai ter preenchimento e aqui na camada da pupila eu vou desenhar essa elipse pequenininha pressiono Enter e agora eu tenho também a pupila que eu vou fazer com que ela fique restrita aqui aos limites do olho ao clicar aqui também a gente não vê nenhuma diferença mas a gente pode perceber como isso aqui vai funcionar se eu mover a pupila para cá se eu entrar no modo de desenho agora essa pupila está fora dos limites do olho mas se eu marcar aqui essa camada ela vai ficar oculta ela só vai ficar visível se eu trouxer ela para cá então eu volto para o modo de desenho e a gente vê então que ela vai ficar sempre inscrita aqui dentro dos olhos vou trazê-la aqui para para dentro e agora então eu tenho um objeto que se chama olho se eu ativar aqui o modo de cá e cabeça a gente vai ter um problema de sobreposição então eu preciso trazer esse olho um pouquinho para frente então eu vou mover para cá no espaço tridimensional e agora eu tenho um objeto de um olho como eu já criei um olho eu posso agora criar um segundo olho via shift d eu estou aqui no modo de objeto e duplico esse objeto inteiro então eu tenho um segundo objeto que eu vou renomeá-lo aqui para olho direito então eu vou copiar esse nome colar aqui nas propriedades o olho esquerdo também tem aquele problema eu vou agora tudo corresponde as propriedades ao nome do objeto vou colocar cabeça olho esquerdo olho direito no caso do olho direito eu também vou movê-lo um pouquinho aqui no eixo y para ele ficar um pouquinho atrás então gy para ele ficar aqui um pouquinho afastado nesse espaço 3D e eu vou voltar agora para o objeto mordecai cabeça porque nele nós já havíamos criado uma camada chamada boca então nesse objeto eu vou entrar no modo de desenho novamente eu vou entrar na camada boca e vou desenhar aqui o que seria a boca do personagem então eu vou entrar na ferramenta de desenho eu vou escolher ferramenta linha e vou desenhar essa boca agora que eu tenho essa boca desenhada eu vou inclusive ocultar as linhas e preenchimentos porque eu vou preencher apenas a cor da boca e é aí que a gente vai ver a ferramenta de preenchimento então eu vou selecionar a ferramenta de preenchimento eu vou escolher a cor de preenchimento do bico e vou usar a ferramenta de preenchimento para preencher isso aqui acontece que vocês vão perceber que ele se sobrepõe as linhas e como eu quero ter apenas uma camada para a boca para ficar fácil eu criar outras formas dessa boca eu vou pressionar ctrl z e vou ligar aqui essa propriedade que permite pintar atrás das linhas quando eu faço isso faço o clique aqui ele vai preencher as cores da boca aqui atrás da linha da boca agora eu já posso ligar as linhas e o preenchimento eu já tenho quase isso aqui funcionando como deveria eu vou criar só mais uma uma camada aqui chamada detalhe da boca que nela eu vou desenhar aquele detalhe que fica aqui em cima do bico dele ele é mais alongado então vou fazer novamente e vou ocultar todos os outros todas as outras camadas para que eu consiga agora selecionar a cor do detalhe e pintá-lo aqui beleza agora eu tenho esses elementos acontece que eles não me parecem estar corretos porque eu preciso ter uma sensação de sobreposição e isso eu vou fazer ao movimentar a camada do bico no espaço tridimensional então eu vou travar a camada das linhas e dos preenchimentos para ter apenas a boca e o detalhe da boca se eu entrar aqui no modo de edição agora eu consigo selecionar tudo com a tecla A e eu vou pressionar G e Y que eu consigo agora mover isso aqui de modo a deixá-lo na frente dos olhos na frente de um olho mas atrás de outro também vou trazer esse olho um pouquinho mais para trás e talvez a cabeça um pouquinho para trás de tudo aqui eu acho que está razoável beleza então agora eu consigo reposicionar esse olho aqui e nós temos então a cabeça dele funcional em três dimensões isso aqui é parte do que nós precisamos para fazer o personagem como um todo para completar a cabeça a gente vai precisar desenhar outras formas do bico e é por isso que eu tenho aqui outras imagens de referência esse aqui então eu já vou excluir e eu vou tentar desenhar uma segunda forma para a boca e isso a gente vai fazer ao criar um novo frame aqui então eu vou selecionar novamente a cabeça do Mordecai e vou entrar aqui apenas na camada da boca e vamos fazer o seguinte eu vou pegar essa eu vou selecionar elementos ativos apenas então aqui no dope sheet nós teremos todas todas as camadas da cabeça do Mordecai eu vou duplicar esse desenho aqui no grease pencil então eu vou voltar aqui no modo de de desenho eu vou selecionar esses desenhos eu vou pressionar shift d para duplicar esse desenho para eu ter um exatamente igual aqui no frame 2 acontece que aqui no frame 2 eu vou tirar aqui o anil skin aqui no frame 2 eu vou agora travar todos os outros porque eu quero excluir o desenho da boca porque eu vou desenhar uma nova então eu vou pressionar agora que estão travados eu vou pressionar X para apagar o desenho atual da boca e eu vou desenhar uma nova então seleciono aqui a ferramenta de desenho vou para a linha e vou desenhar uma boca aberta ao fazer isso o blender vai criar um novo keyframe para mim aqui eu vou poder pegar a ferramenta de desenho pegar a cor do bico pintar atrás então aqui eu vou ocultar os outros e vou pintar o bico que agora eu tenho essa segunda boca então eu tenho aqui a boca fechada e a boca aberta e eu posso criar quantas se eu quiser então eu venho aqui na frente por exemplo e crio uma outra versão da boca que eu vou apagá-la e vou desenhar ele fazendo um bico então volto aqui pego a ferramenta da linha e da mesma forma eu uso a ferramenta de desenho ou de pintura oculto a visualização para pintar o bico e eu vou fazer um detalhe seleciono a ferramenta de linha desmarco aqui a opção para pintar atrás eu vou pintar na frente mesmo fazer melhor e pego aqui a cor de detalhe e pinto aqui dentro de modo que agora a gente vai ter três posições aqui para a cabeça dele nós temos boca aberta boca fechada e fazendo o bico aqui para a boca aberta a gente vai precisar também ocultar essa parte de trás da cabeça então voltando aqui desbloqueando todas as outras camadas eu vou travar apenas a boca travar a boca e aqui nas linhas e preenchimentos eu vou recortar essa parte então para isso uma forma da gente preencher melhor essa parte é eu vou ocultar a boca e vou fazer um traçado aqui nos preenchimentos deixa eu ver talvez a melhor forma seja eu fazer um uma outra linha aqui dentro e eu vou agora selecionar aqui no modo de edição esse preenchimento branco que eu fiz então seleciono as pontinhas aqui pressiono L para selecionar tudo que está junto apago esses pontos e agora eu vou preencher novamente mas utilizando esse desenho que eu fiz aqui a gente vai ver a diferença que vai ser o seguinte volto no modo de desenho e vou pintar aqui dentro dos preenchimentos com a cor branca tirar o detalhe boca também porque agora o que foi pintado está levando em consideração esse desenho que eu fiz agora então eu seleciono essa parte aqui vou pressionar L para selecionar tudo e X para apagar os pontos e a gente vai ter agora um buraco porque o preenchimento levou em consideração aquela parte aqui para as linhas eu também vou selecionar essas partes de cá vou apagar esses pontos porque se eu abrir a parte da boca agora a gente vai ter uma referência mais correta ali embaixo então nós temos a boca fechada a boca aberta e a boca fazendo bico aqui vou mostrar o detalhe da boca novamente e então nós temos pronto aqui a cabeça do Mordecai eu vou criar agora um outro elemento para que a gente veja como isso aqui vai funcionar melhor eu vou fazer um dos braços dele então eu vou pegar um elemento qualquer aqui vou pressionar shift D então eu vou entrar lá no modo de objeto vou pressionar shift D para ter um novo objeto que eu vou chamá-lo agora de Mordecai braço E braço esquerdo faço duplo clique para pegar o nome disso aqui e copio aqui para a gente manter os nomes consistentes eu vou selecionar todos os keyframes que já haviam sido criados pressionar delete e eu vou desenhar um braço agora então eu vou na camada de linhas seleciono aqui o modo de desenho seleciono a ferramenta de linha e o material da linha e a ferramenta de desenho e vou desenhar um braço aqui tá horrível então faço CTRL Z e tento novamente se não ficar lá muito bom eu consigo consertar depois com a ferramenta de escultura tá ficou bem ruim mas agora eu posso pressionar CTRL TAB usar o modo de escultura F para reduzir o tamanho do pincel eu vou reposicionar essas linhas aqui para ficarem mais parecidas com a minha referência posso usar o zoom aqui para melhorar ainda mais meu trabalho então vamos supor que eu estou satisfeito com esse resultado a forma básica está funcionando vou pressionar SHIFT e pincelar aqui também para dar uma suavizada extra no traçado ótimo então eu volto para a ferramenta de desenho então eu tenho aqui um desenho básico que eu vou entrar lá no edit mode deixa eu ver como é que ele está vou selecionar tudo está razoável o número de pontos não vou mexer com isso aqui agora não então voltando a ferramenta de desenho eu vou pintá-lo com a forma azul mas primeiro eu vou precisar fazer uma linha aqui com a cor azul então eu vou pegar o azul claro usar a ferramenta linha e vou traçar uma linha leve aqui só para determinar o limite e agora com a ferramenta de preenchimento eu preencho a linha eu vou dar um CTRL Z porque isso aqui vai ter que funcionar na camada de preenchimentos ótimo agora nós precisamos fazer essas linhas brancas para isso funcionar o que eu vou fazer é criar uma nova camada acima do preenchimento eu vou chamá-lo de linhas brancas porque a gente vai fazer da seguinte forma eu vou usar aqui a ferramenta de desenho com as linhas pretas e vou fazer esse traçado simples aqui por cima porque agora eu vou também vou usar a ferramenta de preenchimento vou usar a cor branca e pedir para pintar atrás porque eu estou usando tudo aqui nessas linhas brancas aqui e aqui e agora eu vou ligar aqui a opção de máscara porque isso aqui vai ficar restrito então àquele preenchimento que está ali atrás isso aqui vai funcionar também para fazer os detalhes dos dedos então eu vou selecionar aqui a ferramenta de linha e vou fazer esse traçado aqui isso aqui vai funcionar para as pernas vai funcionar para as penas do rabo então eu vou fazer isso aqui beleza então agora nós temos aqui uma versão do braço do modecai eu vou criar uma segunda versão do braço do modecai com a mão fechada então eu vou avançar um frame vou duplicar esse desenho aqui porque eu quero só modificá-lo e eu vou usar essa ferramenta de recorte aqui para remover tudo porque está daqui para baixo para usar eu quero recortar a parte de baixo aqui e ele ele não vai funcionar lá muito bem não então vou dar um ctrl z mesmo essa ferramenta de recorte nem sempre ela funciona muito bem eu vou entrar no modo de edição e vou selecionar a parte de baixo apenas aqui vou pressionar x para apagar os pontos aqui vai funcionar melhor agora o que eu vou fazer é eu venho aqui na camada das linhas no modo de desenho vou selecionar a ferramenta linha e a cor da linha e vou desenhar o que seria aqui o desenho vou colocar modo de escultura porque eu quero mexer nesse traçado aqui volto para o modo de desenho e vou editar esses pontos agora lá no modo de edição então tab seleciono os pontos deixa eu ver aqui eu quero apagar esse ponto quero unir esses dois então control j vamos esses dois aqui vou fazer uma extrusão com e também desses pontos mover esse ponto para cá com g e aí eu estou satisfeito com essa primeira parte aqui vou selecionar também o preenchimento eu vou ocultar todo o resto e selecionar o preenchimento e vou apagá-lo para preencher mais uma vez então x e agora eu vou selecionar apenas a camada das linhas vou deixar apenas a camada das linhas visíveis visível vou entrar aqui na camada dos preenchimentos entro lá no modo de desenho e vou pintar com a cor azul claro tudo de novo porque agora se eu ligar as outras camadas isso aqui não precisa existir isso então agora nós temos uma expressão da mão de cá fechada e outra aberta vai ter que pegar uma linha e fazer também pronto as linhas aqui isso aqui então vai ser o processo restante para fazer os outros elementos então como o corpo o outro braço para fazer outro braço eu posso só entrar no modo de objeto e duplicar esse braço aqui via shift d e tentar por exemplo se eu quiser girá-lo no eixo z em 180 graus eu tenho aqui uma cópia desse braço que eu posso apenas modificá-lo posso fazer as pernas também de modo semelhante então aqui não vai ser muito diferente eu vou avançar para duas questões que relacionam a criação do rig dessa parte então aqui para o personagem eu vou fazer o seguinte no caso do braço eu vou fazer uma deformação mais suave que um rig comum pode criar usando um objeto do tipo let's e para cabeça eu vou fazer uma atribuição simples porque a cabeça dele não vai mudar de forma então aqui no modo de objeto eu vou criar um novo objeto via shift a que vai ser uma armature se não apareceram essas opções para vocês armature vai criar esse single bone que é esse objeto aqui ao criar esse objeto eu vou aqui em viewport display e vou colocar na frente porque ele vai mostrar o objeto independente se ele está atrás ou na frente de outras coisas e eu vou entrar no modo de edição com tab porque isso vai permitir que eu crie novos ossos e para criar o rig do mordecai eu vou criar por exemplo um bone aqui eu vou clicar com o botão direito e subdividir esse bone para fazer o tronco dele vou renomear esse aqui via F2 para barriga esse aqui para tórax vou selecionar essa pontinha aqui vou pressionar E para fazer uma extrusão aqui para cima e vou pressionar Z para ele restringir nesse eixo Z aqui para ele ficar retinho vou chamar esse aqui F2 chamo esse aqui de cabeça e agora eu vou criar um novo bone eu vou usar esse aqui da cabeça como ponto de partida eu vou pressionar shift D para duplicar e eu vou selecionar apenas essa pontinha e vou trazer aqui para baixo vou selecioná-lo clicar com o botão direito e pedir para subdividir e eu vou subdividir duas vezes para eu ter três bones agora eu vou só posicionar esse aqui melhor no que seria provavelmente o cotovelo e aqui na mão dele então eu vou pressionar F2 e chamar isso aqui de braço E de braço esquerdo esse aqui de antebraço E E e esse aqui de mão E vocês devem perceber que há uma linha pontilhada que indica uma relação de parentesco entre a ponta desse bone aqui que é o do tórax com esse aqui que é o do braço isso ocorre porque a gente duplicou esse bone aqui que ele é filho desse aqui a gente tem uma relação sempre hierárquica em que a base nós temos uma base e uma extremidade de um bone e o bone que nasce a partir dessa extremidade passa a ser filho do bone aqui de baixo então nós temos esse que é pai desse que é pai desse e esse aqui é pai dos dois pai desse aqui e desse aqui então eu posso criar uma nova um novo braço só fazer shift D e duplicar isso aqui então eu vou ter um segundo braço e o blender permite via ctrl f2 renomear mais de um objeto ao mesmo tempo isso aqui vai permitir porque olha só quando eu clicar no bone aqui vocês vão ver que isso aqui se chama braço é ponto 001 ante braço é ponto 001 e mão é ponto 001 eu quero renomear e manter apenas a parte braço ante braço e mão e renomear esse E.001 para R ou D de direito então ctrl f2 eu vou procurar aqui entre os bones eu vou procurar E.001 e vou renomear substituir isso aqui por D de direito vamos fazer isso agora nós temos aqui braço D ante braço D e mão D vou fazer as pernas então para isso eu vou eu posso pegar aqui um braço duplicar também e colocar aqui embaixo que vai ser semelhante a construção de um braço com uma perna então eu tenho ali coxa canela e aqui vai ser o pé isso aqui eu vou renomear agora para coxa E isso aqui para canela E e isso para pé esquerdo acontece que a gente vai ver que essa linha pontilhada aqui está fazendo com que o bone da coxa seja filho lá do tronco e eu não quero isso eu quero que seja filho aqui da barriga então eu vou selecioná-lo vou pressionar shift selecionar barriga ctrl P e agora eu faço uma relação nova de parentesco vou manter a distância atual para que ele seja filho da barriga mesma coisa vou selecionar isso aqui vou dar um shift ctrl Z então vou selecionar apenas os bones aqui da perna então vou pressionar L para selecionar a perna como um todo shift D eu reposiciono isso aqui e faço a mesma coisa lá vou pressionar ctrl F2 para tirar tudo que era E001 para passar para D ele vai lembrar a última coisa que eu fiz então nós temos aqui a perna direita funcionou agora que a gente saiu do modo de edição a gente vai ver que para as armatures nós temos o modo objeto que ele é comum para todos os objetos do Blender e temos um modo especial que é o modo de pose que vai permitir reposicionar esse personagem aqui acontece que a gente vai precisar fazer só uma modificação porque quando eu mexo por exemplo o tronco os braços vão junto e a cabeça também isso aqui é uma coisa que eu desejo que ocorra só que quando eu mexo a barriga os pés vão junto isso aqui é porque eu preciso toda a armature está funcionando no modo de cinemática direta ou forward kinematics FK é uma sigla mais comum e eu preciso transformar as pernas no modo IK de modo que esses bones aqui que são os últimos da cadeia os últimos filhos controlarão os seus pais para isso eu vou fazer o seguinte então eu vou voltar no edit mode e eu preciso separar os pés das pernas para que não haja uma interferência cíclica na constraint o que isso significa? eu vou criar para o bone da canela uma constraint ou seja uma restrição isso fica disponível aqui nessa aba então as restrições de bones eu quero que a canela aponte para o pé sempre então para isso eu posso criar aqui uma constraint do tipo cinemática inversa então IK a gente tinha cinemática direta que é o padrão a cinemática inversa é a inversão disso aqui e o algo vai ser esse pé então para isso eu preciso selecionar a armature e por último o bone que se chama pé esquerdo acontece eu estou fazendo isso aqui para dar errado se eu consertar aqui o comprimento eu quero que essa constraint se limite a esses dois bones se eu pegar o pé e mover a gente vai ver que isso aqui não vai funcionar porque o filho ele é filho esse bone é filho da canela e ele vai herdar a posição da canela então ele não vai ter como movê-la se eu entrar no edit mode eu vou remover essa relação de parentesco com alt p então eu vou apenas marcar a opção clear parent porque agora se eu volto para o pose mode eu consigo mover o pé ele se separa mas só que a perna vai se mover junto inclusive se eu mover aqui agora o a barriga o pé vai ficar parado lá então isso aqui é algo muito comum para as pernas eu vou fazer uma outra cadeia ik aqui agora mas de um jeito muito mais fácil do que eu já fiz o ik é algo tão comum que existe um atalho específico para ele então antes de eu aplicá-lo eu vou só separar esse pé aqui eu vou pressionar alt p nele clear parent e agora eu vou criar uma cadeia ik para cá apontando para o pé então eu seleciono o primeiro pé shift seleciono por último o bone que receberá constraint e o atalho shift e ele me permite acrescentar uma cadeia ik que agora eu controlo o comprimento dessa cadeia porque ele vai afetar todos os bones se eu mover apenas o pé ele vai mexer até o tronco lá em cima como eu quero que ele mexa só esses dois bones da perna eu venho aqui em comprimento da cadeia coloco dois bones isso aqui agora vai permitir eu mover os dois pés separadamente então nós temos agora um rig básico que ele vai funcionar corretamente aqui para os desenhos vou salvar minha cena que eu não salvei até agora vou chamar de mordecai 2 e eu vou aplicar isso aos meus desenhos para a boca eu vou primeiro selecionar então a boca eu vou uma coisa que eu recomendo que vocês façam sempre é desmarcar aqui essa opção lock object modes porque eu não consigo por exemplo se eu estiver aqui no pose mode selecionar o desenho se eu desmarcar isso aqui agora eu consigo selecionar o desenho e selecionar o bone isso aqui é o comportamento da versão anterior do blender que eu honestamente prefiro eu quero fazer então com que esse objeto aqui do da cabeça siga o bone da cabeça então eu seleciono o objeto da cabeça shift o bone da cabeça ctrl p e venho aqui peço para que o objeto seja filho do bone agora então eu consigo mover o bone da cabeça ao mover mover o objeto da cabeça o desenho da cabeça com o bone da cabeça os olhos ficam sobrando uma coisa que eu posso fazer essa é a mesma coisa mas eu vou fazer um pouquinho diferente para mostrar um outro modo de funcionamento dos desenhos eu quero também um modo de controlar as pupilas e as pálpebras então aqui na armature eu vou entrar no edit mode e vou criar mais dois bones mais três bones na verdade eu vou pressionar shift d eu vou criar esse bone aqui de cima vou posicionar perto da pálpebra e eu vou deixá-lo bem pequenininho vou selecionar só essa parte de cima pressionar g e z para mover aqui no eixo z eu vou chamar esse bone aqui de pálpebra direita vou duplicá-lo e só renomear aqui para e de esquerda e vou duplicar mais uma vez para colocar aqui no centro e chamar isso aqui de olhos eu quero que esse bone controle as duas pupilas e cada um controle uma pálpebra mais uma vez a gente vai perceber que esses três bones são filhos aqui do tronco e não da cabeça então eu vou selecionar os três bones pressionar shift por último vou selecionar o bone que eu quero que seja o pai de todos ctrl p e vou escolher aqui keep offset que é manter a distância isso vai fazer com que se eu mover a cabeça e esses outros três bones vão junto agora então eu vou selecionar aqui um dos olhos e vou para eu conseguir mover partes diferentes do desse olho com a armature eu não posso fazer esse relacionamento direto de um objeto para um bone eu vou precisar usar mais de um bone então para usar mais de um bone eu vou criar na verdade um modificador um modificador do tipo armature isso vai permitir que eu escolha a armature eu vou clicar com conta gotas e selecionar a armature e agora eu vou precisar criar grupos de vértices nesse desenho então eu venho aqui na aba de dados de objeto nós temos a seção chamada vertex groups aqui e vou criar três grupos um para um chamado pálpebra é outro chamado olhos e outro chamado cabeça porque eu quero que os olhos como um todo sigam a cabeça a pálpebra siga esse objeto e os olhos a pupila siga esse aqui eu preciso também tomar um cuidado para que a nomenclatura seja idêntica então eu vou criar três grupos aqui um chamado cabeça cabeça outro chamado pálpebra é e outro chamado olhos eu vou atribuir agora regiões do desenho para cada regiões diferentes do desenho para cada um desses grupos para isso então eu entro aqui no edit mode e eu quero selecionar aqui já está selecionado a pupila então eu venho aqui nos olhos e vou clicar em assign que significa atribuir eu vou atribuir 100% de influência no grupo olhos para esses vértices para a pálpebra eu vou selecionar aqui agora o grupo da pálpebra eu vou selecionar um pedacinho da pálpebra e vou pressionar L para selecioná-la inteira e agora eu vou atribuir também então esses vértices que compõem a pálpebra para o grupo pálpebra e vou fazer o restante eu vou selecionar agora aqui eu vou clicar e arrastar sobre o restante dos olhos pressionar L que isso aqui vai permitir eu selecionar o preenchimento e o contorno e eu vou atribuir isso aqui ao grupo cabeça que vai seguir o bônio da cabeça perfeito agora quando eu seleciono aqui o bônio da cabeça a gente vai perceber que os olhos vão seguir a cabeça a pálpebra vai seguir o bônio da pálpebra e a pupila vai seguir o bônio dos olhos eu posso fazer a mesma coisa aqui então eu crio três grupos de vértices cabeça olhos e pálpebra de de pálpebra direita eu vou criar o modificador armature selecionar o objeto da armature e eu vou atribuir então os vértices então aqui para a pálpebra direita eu vou entrar no edit mode seleciono alguma coisa L e atribuo vou selecionar a pupila vem aqui no olhos e atribuo e agora vou selecionar um pedaço dos olhos L e vou atribuir aqui para o grupo cabeça e percebam que está digitado errado cabeça isso significa que agora se eu clicar aqui para mover ele não vai funcionar corretamente porque embora a pálpebra siga corretamente e os olhos também a parte que eu chamei de que eu digitei errado ele não se chama cabeça ele não vai identificar o bone então ele tem que ser o mesmo nome do bone então eu venho aqui só corrijo essa nomenclatura e tudo vai funcionar corretamente agora temos temos então a primeira parte para fazer com que a cabeça ainda funcione perfeitamente daquele modo que eu quero fazer com que haja um controle das formas da boca eu vou precisar fazer o seguinte aqui para a cabeça a gente vai criar um outro modificador que se chama time offset o time offset ele cria uma linha do tempo separada eu vou clicar aqui em fixed frame e ele vai fazer o seguinte ele vai dizer para o blender que independente da linha do tempo que está aqui mostre o frame que eu quero frame 1 se eu pedir para ele mostrar o frame 2 ele vai mostrar a posição 2 deste desenho ou posição 3 deste desenho e não da linha do tempo isso aqui então vai permitir a gente transformar aquela linha do tempo do desenho em uma biblioteca e que a gente pode fazer um mapeamento então para que essa biblioteca corresponda então as diferentes poses isso aqui então é fácil de eu animar por aqui eu posso criar os parâmetros para colocar uma hora a boca 1, 2 ou 3 mas existe um jeito mais simples do que eu toda hora ter que sair da animação clicar na cabeça e vir aqui eu posso atribuir aqui para o bone da cabeça mesmo um parâmetro que vai me servir para alterar aquela proporção aquela aquele valor e isso na nomenclatura do blender é driver driver seria um condutor eu vou usar uma propriedade desse bone para conduzir a outra propriedade que é essa aqui então para criar um driver nós faremos o seguinte eu primeiro preciso definir que propriedade é essa que eu quero utilizar eu posso utilizar rotação escala ou qualquer coisa no blender e posso inclusive criar uma propriedade nova e é isso que eu vou fazer aqui então ao selecionar o bone da cabeça eu venho aqui na propriedade do bone e nós temos aqui custom properties ou seja propriedades personalizadas eu vou criar uma nova propriedade e vou editá-la essa propriedade eu vou chamá-la de boca o valor da propriedade eu quero que seja 1 e eu não eu percebo que ele está 1.0 eu quero valores inteiros então eu vou só colocar 1 e colocar o valor padrão como 1 mesmo fazer com que o valor inicial mínimo seja 1 e o máximo seja 3 eu criei só 3 valores de boca então eu vou colocar esse valor aqui como o número de posições que eu tenho então ele vai oscilar entre 1 e 3 no máximo aqui então agora eu vou dar um ok e nós temos agora uma propriedade chamada boca para o bone e isso vai ficar visível aqui nesse painel lateral que eu ativo com a tecla N de numbers então isso aqui é um é um jeito simples da gente animar esse personagem e agora sempre que eu tiver a cabeça selecionada eu tenho essa propriedade chamada boca que eu posso mudar esse valor acontece que eu ainda preciso ligar esse valor a forma e eu vou fazer isso agora eu posso clicar ou aqui ou aqui tanto faz eu venho aqui e clico com o botão direito sobre esse valor e vocês vão ver que nós temos aqui várias opções e nós temos aqui uma opção chamada copiar como novo driver ou seja eu quero usar esse valor para conduzir outro então eu vou copiar esse valor como novo driver e agora eu vou selecionar o objeto que eu quero conduzir venho aqui na propriedade que eu quero conduzir que é o frame e clico com o botão direito agora e copio o driver só isso meu driver já está criado e agora se eu vier aqui no bone da boca e mudar esse valor a gente vai conseguir controlar as expressões do mordecai control s para salvar e agora para finalizar a última coisa que nós precisamos para fazer esse rig porque o resto vai ser repetição isso aqui vai ser aplicável para a cauda para o corpo para o outro braço para as duas pernas eu vou aplicar agora o rig ao braço em vez de aplicá-lo diretamente como a gente fez aqui eu vou criar um objeto intermediário entre a armature e o desenho porque esse intermediário vai permitir deformações mais suaves então esse objeto intermediário ele é um objeto do tipo lattice é um objeto invisível mas que ele permite boas deformações então aqui no modo de objeto eu vou pressionar shift A e vou criar aqui esse objeto chamado lattice que eu vou posicioná-lo e redimensioná-lo S no eixo Z por exemplo eu vou tentar deixá-lo aqui mais ou menos do tamanho do braço então aqui no object mode mesmo eu pressiono S e uso X e Z por exemplo para deixá-lo como um bloco que vai se sobrepor aqui ao tamanho do braço eu vou inclusive usar nem vou redimensioná-lo no eixo Y porque como isso aqui é um objeto que ele é basicamente bidimensional eu vou mudar agora as propriedades desse lattice olhando aqui de frente eu vou inclusive para facilitar nossa visualização eu vou desligar a visualização de outros objetos aqui e agora com esse objeto selecionado eu venho aqui nas propriedades desse objeto e a gente vai ver que a resolução dele ela é controlada aqui ou seja as divisões que esse objeto vai ter dependem dessas propriedades então ele tem alguns eixos que eu vou fazer o seguinte eu vou essa resolução W aqui eu vou colocar por exemplo em seis divisões então eu consigo ter uma divisão razoavelmente suave aqui eu vou colocar essa resolução V como 1 porque ele é um objeto achatado eu quero que ele seja só um plano e por último eu vou colocar essa resolução aqui eu vou mantê-la como 2 mesmo porque eu quero só um plano para ser usado como como parâmetro para uma vez que a armature deformar esse objeto ele vai ser usado para deformar o desenho então agora eu vou ligar a visualização da armature para que a gente veja isso aqui funcionando para o objeto let's então a gente também vai acrescentar um modificador a gente vai usar um modificador do tipo armature com o objeto armature vou pedir para preservar o volume e ele também vai ter as deformações lá com grupos de vértices então eu vou criar aqui três grupos um para cada bom então vai ser um braço antebraço e mão esquerda crio esses três vou chamar um de braço esquerdo antebraço esquerdo e mão esquerda eu vou entrar agora no edit mode desse let's e vou selecionar aqui alguns grupos de vértices e vou atribuir esses aqui para o braço esses aqui para o antebraço selecionar antebraço e assign e esses aqui para a mão vocês vão perceber agora que se eu voltar para o object mode vou selecionar aqui a armature ao modificar a armature eu modifico esse let's e eu vou ainda com a armature eu vou subdividir esses bones para a deformação ficar ainda mais suave essa subdivisão a gente enxerga ela melhor se eu selecionar aqui a visualização b-bone para os bones porque agora para cada um desses bones eu venho aqui nessa propriedade e venho aqui em bendy bones e vou aumentar o número de divisões de cada um deles aqui isso aqui vai me dar transformações suaves que serão aplicadas da armature para o let's e que por sua vez eu vou aplicar aos desenhos então eu vou retornar a visualização aqui dessa armature eu vou colocá-la com o wire que ela vai ficar bem fininha vai ficar mais fácil de a gente modificar eu vou redefinir as posições eu vou selecionar tudo e para redefinir a rotação é Alt R assim como Alt G redefine a posição e Alt S redefine a escala agora então o que eu vou fazer vai ser o seguinte eu vou atribuir a esse desenho uma nova um novo modificador que em vez de ser uma armature eu vou atribuir o let's que vai ser esse aqui agora então ao modificar a armature a armature deforma o let's que por sua vez deforma o o desenho que eu acabei de criar e por que que eu estou fazendo dessa forma tão indireta eu faço isso porque isso me dá a liberdade de criar novas poses para o desenho para a mão dele então caso contrário para cada novo frame que eu desenhasse eu precisaria atribuir novamente os pesos e isso aqui é muito pouco prático então se eu quiser desenhar uma outra coisa aqui na na mão ela vai continuar funcionando corretamente e se eu fizesse uma atribuição direta do bone para o desenho a cada novo desenho eu precisaria selecionar os vértices e atribuir eles novamente aos bones isso aqui ficaria um trabalho muito demorado então embora pareça pouco intuitivo eu fazer dessa forma indireta isso aqui vai economizar muito tempo porque vai permitir por exemplo agora que se eu quiser criar uma nova forma para o braço eu posso só pular um frame e desenhar uma outra coisa como eu já tenho inclusive que é o braço fechado então ele vai funcionar corretamente se eu tivesse feito a atribuição direta o braço fechado a mão fechada não funcionaria então agora eu consigo redefinir isso aqui e posso inclusive criar também um driver para cá para modificar a mão então eu posso vir aqui na mão tenho aqui o modificador do tipo time offset eu vou criar com o frame fixo e vou criar aqui para o bone da mão venho na aba bone e crio uma propriedade personalizada que eu vou chamá-la de mão esquerda que vai do 1 até o 2 no máximo eu vou clicar com o botão direito e copiar como novo driver e venho aqui no desenho e vou na propriedade time offset e vou colar o driver porque agora então eu tenho essa propriedade aqui que eu consigo além de modificar o braço eu venho aqui seleciono a mão e tenho essa propriedade facilmente aqui para modificar o personagem então isso gente é o necessário para a gente fazer o o rig do mordecai para fazer o outro braço eu vou só duplicar esses mesmos processos eu vou desenhar com goose pencil eu vou criar um um let's e depois eu vou atribuir de forma indireta para as pernas exatamente a mesma coisa então agora eu vou abrir o nosso nosso arquivo original vou só salvar isso aqui é para a gente ver a animação então quando eu entro aqui nós temos além do rig do mordecai nós temos esse objeto de plano de fundo esse objeto de plano de fundo ele foi criado de uma forma um pouco parecida com a imagem de referência eu vou excluí-lo inclusive para incluir de novo eu vou usar aqui no menu editar preferências eu vou ativar um add-on que é um plugin do Blender que vem instalado já por padrão ele só não vem ativo eu vou pesquisar aqui por images opa digitei errado esse add-on que ele não vem instalado por padrão ele se chama importar imagens como se fosse um plano basta ativar esse add-on que ele já vai ficar ligado e agora se eu pressionar shift-a eu vou aqui no menu imagem eu vou ter a opção de criar um plano de imagem que eu posso agora selecionar a minha imagem e o Blender vai colocar essa imagem aqui no plano de fundo então pode ser um cenário baixado na internet pintado no Krita assim como vocês preferirem eu vou deixar um pouquinho atrás aqui do Modecai e agora então nós temos a animação dessa cena para que então isso aqui funcione o que eu vou fazer é reabilitar aqui a visualização isso aqui ele oculta ou mostra as propriedades do os objetos invisíveis da cena os que não serão renderizáveis e para fazer essa animação aqui agora a gente vai primeiro trazer o Modecai para fora da tela e depois a gente vai para cada um desses bônus aqui eu vou apagar tudo isso aqui a gente vai por exemplo trazer ele aqui para frente e eu posso ligar aqui embaixo a opção de keyframe automático que vai permitir então que eu posicione um bone por exemplo para frente para baixo e vou pressionar R para girar aqui isso aqui salve automaticamente para a gente as propriedades eu vou desmarcar essa opção aqui que ela faz com que eu veja apenas o bone selecionado aqui eu vejo os keyframes todos do personagem inteiro então vou selecionar isso aqui tudo e vou pressionar X para apagar então a minha pose básica eu vou colocar aqui o personagem e eu vou tentar criar uma pose vamos supor que essa pose está legal eu vou selecionar o meu personagem como um todo eu vou pressionar I e vou salvar aqui posição rotação e escala para que eu crie uma nova pose eu vou agora avançar alguns frames e vou pegar por exemplo o quadril dele vou mover para frente e vou pegar essa outra perna e eu vou mover para frente vou colocar essa coxa aqui para trás e essa aqui para frente e vou inverter aqui os braços então agora eu venho e salvo novamente uma pose e nós teremos aqui uma interpolação automática feita pelo Blender entre uma pose e outra isso vai permitir agora que eu venha aqui no meio do caminho em frame 5 por exemplo e modifique essa pose de interpolação diferente da animação tradicional em que a gente vai criar poucas poses chave e muitas poses que são entre meios na animação digital por interpolação a gente vai precisar criar mais poses intermediárias então eu vou criar uma pose de passagem e vou modificá-la e daí eu confiro de novo se isso aqui está ficando legal isso aqui ficou horrível porque eu mudei o pé errado mas agora então eu posso voltar aqui e editar essas propriedades novamente eu venho aqui e percebo que esse pé é o pé que está fixo no chão então eu vou movimentar esse outro pé eu venho aqui no frame 5 e crio uma pose de passagem aqui para esse pé levanto o quadril do personagem e nós temos aqui então uma posição intermediária isso aqui permite então que ao criar essas poses de contato e pose de passagem eu vou precisar fazer então várias correções aqui para que essa animação fique aceitável então esse princípio aqui vai me permitir criar a animação dos outros passos e as outras poses do personagem não vou fazer tudo aqui porque isso aqui leva algum tempo por fim o que nós faremos é controlar os desenhos então aqui eu já tenho aquele driver selecionado para a boca então eu posso clicar com o botão direito e escolher para inserir um keyframe ou só pressionar I com o mouse sobre ele e agora ao avançar a linha do tempo eu posso vir aqui e modificar e colocar uma outra posição da boca só que a gente vai perceber que o blender vai fazer também uma interpolação nisso aqui o que eu quero é que o blender mantenha fixo aqui a pose 1 e segure ela até a pose 6 e não faça uma interpolação entre 1 e o 6 então para isso o que eu vou fazer eu vou selecionar aqui esse keyframe que foi criado para a cabeça se eu abrir aqui a gente vai ver as propriedades todas a gente tem essa propriedade chamada boca que foi a que a gente salvou eu vou selecionar esses keyframes e vou pressionar T de interpolação interpolação e vou salvar aqui o modo constante esse aqui é o modo padrão que é o BZE eu vou colocar o constante que agora o blender vai segurar essa pose até que haja um novo keyframe eu venho aqui e salvo por exemplo uma outra pose então a gente vai ter essas diferentes posições assim como a lá com a mão então eu venho aqui salvo a pose 1 e se eu quiser colocar aqui a pose 2 eu salvo mas só que eu vou precisar pegar esses keyframes aqui também e pressionar T para interpolação constante isso aqui de colocar interpolação constante eu só preciso fazer uma vez uma vez que eu fizer isso aqui os próximos keyframes que eu criar ele vai salvar automaticamente então se a gente olhar aqui esse personagem nós temos aqui depois de algum tempo de trabalho essa animação pronta e se eu quiser renderizá-la agora eu venho aqui nessa aba nessa segunda aba que me dá as propriedades de render eu defino aqui as dimensões de renderização ele está em Full HD só que em 50% isso aqui é útil para fazer uma pré-visualização o frame inicial e o frame final e aqui nós temos a pasta onde será salva a minha animação eu posso para salvar na pasta atual eu pressiono barra barra isso aqui salva na pasta atual se eu quiser criar uma subpasta chamada render eu escrevo render e escolho o formato eu recomendo que vocês salvem sempre em sequência de imagens para poder juntar isso depois em um vídeo embora o blender permita gerar um vídeo automaticamente se houver algum erro alguma coisa parecida vocês podem corrigir isso nas imagens para renderizar agora eu venho então no caso do Green Spence eu venho aqui em visualização eu vou fazer a renderização da viewport que o blender agora vai gerar essas imagens todas até o final se eu cancelar aqui eu já tenho uma renderização pronta agora basta eu clicar em render e view animation que ele vai mostrar os frames que foram renderizados só relembrando aqui é esse personagem então ele contém alguns objetos ocultos então eu tenho aqui os létices aplicados para todo o corpo cada um desses objetos aqui é controlado ou por um bone e indiretamente e a forma de desenho é feita como eu mostrei anteriormente e é isso pessoal espero que tenha sido uma boa experiência durante a disciplina e qualquer coisa basta me escrever obrigado e até a próxima tchau